Quem sou eu para pôr impedimentos? Vem e faz tudo aquilo que queres fazer Contrapassa o limite do meu entendimento Livre acesso te dou e assim vou me rendir Santo Espírito de Deus Vem com teu poder agir em mim Quero experimentar da tua bondade Paisadeiro, meu coração Vem fazer uma renovação Sobre a minha vida, minha história Vem com a tua unção Quem sou eu para pôr impedimentos? Vem e faz tudo aquilo que queres fazer Outra passa o limite do meu entendimento Livre acesso te dou e assim vou me render Santo Espírito de Deus Vem com teu poder agir em mim Quero experimentar da tua bondade Fazadeiro, meu coração Vem fazer uma renovação Sobre a minha vida, minha história Vem com a tua unção Vem Espírito restaurador Vem Espírito restaurador Vem Espírito santificador Vem Espírito da verdade Que eu te dou liberdade Faz a tua vontade Faz Vem Espírito habitar em mim Vem Espírito Vem me conduzir Vem Espírito Vem Espírito de Deus Vem Espírito Habitar em mim Vem Espírito Vem me conduzir Vem Espírito Vem Espírito Vem Espírito de Deus Santo Espírito de Deus Vem com teu poder agir em mim Quero experimentar da tua bondade Fazadeiro, meu coração Vem fazer uma renovação Sobre a minha vida, minha história Vem com a tua unção Com a tua unção Ora vem Com a tua unção Ora vem Com a tua unção Vem Espírito Vem Espírito Habitar em mim Vem Espírito Vem me conduzir Vem Espírito Vem Espírito de Deus Vem Espírito Habitar em mim Vem, Espírito, vem me conduzir Vem, Espírito, vem Espírito de Deus Sobre esta geração, Senhor Vem, Espírito, habitar em mim Vem, Espírito, vem me conduzir Vem, Espírito de Deus Sobre nós, sobre nós Vem, Espírito, habitar em mim Vem, Espírito, vem me conduzir Vem, enquanto a misericórdia é Deus Vem sobre nós Vem, Espírito, habitar em mim Vem, Espírito, vem me conduzir Vem, Espírito, sobre a minha vida Ora, vem Vem, Espírito, habitar em mim Vem, Espírito, vem me conduzir Vem, Espírito, vem, Espírito de Deus Ora, vem Vem, Espírito, vem me conduzir